E aí YouTube, esse vídeo é como alterar de Fahrenheit para Celsius no termômetro da BabyRus Se você comprou esse termômetro e está se perguntando, meu Deus, como que eu faço para ler em Celsius se eu só tenho um botão, eu não sei como alterar Eu não havia achado nenhum vídeo antes, mas esse vai ser rápido e demonstrativo Você só tem um botão, então é por ele mesmo que você vai ter que acessar Apertando você liga ele, né? Após ele ligado, ele já vai indicar, piscando qual unidade que está Para alterar, você tem que apertar e apertar e segurar novamente Aí ele vai mudar a unidade, nesse caso de Celsius para Fahrenheit Ele vai trazer já a leitura em Fahrenheit Se você quiser mudar ele para Celsius, você liga, aperta, liga e aperta e segura E ele vai piscar novamente ali em cima e mudou para Celsius E aí já tem a leitura em Celsius Bem simples e eu quebrei a cabeça para conseguir fazer ele funcionar Achei que ele poderia ajudar algumas pessoas se eu colocasse esse vídeo no YouTube Tirando o cap de trás e um plug de borracha, você tem acesso à bateria É bem difícil de trocar essa bateria Porém, com a ajuda de uma pinça, você pode puxar o conjunto Ele sai o conjunto inteiro junto com esse LCD e tudo E aí você consegue trocar a bateria e introduz tudo de volta lá para dentro Bem tranquilo Fechando o cap, espero que vocês tenham gostado do vídeo A intenção é que reajude realmente as pessoas que compram esse item nos Estados Unidos E não sabem como alterar processos É isso aí pessoal Tudo de bom Até mais